Meus peixes, eu tô aqui numa festa de um milhão do Diário da Carol Da Carol, do canal Diário da Carol Tem um monte de menina aqui Youtuber Mirim, Music Tá geral aqui mano A festa inteira as meninas tão tudo tirando fotos umas com as outras Muita gente aqui Ó, esses meninos tão tudo aqui Oi gente Gente, o Luan Ele gosta de tentar me perturbar Mas ele não consegue Só consegue me perturbar, Manu É minha sobrinha emprestada Isso ai, eu tava comendo crepe, ele perdoou Uma cara de ciúme que ela fez Foi minha sobrinha emprestada Você não deixa coxa, Manu Replay na cara de ciúme da Manoel Isso ai, eu tava comendo crepe, ele perdoou Ai Eu vou na frente É, tipo O que que é isso? Eu deixei ele ouvir a casa Quase derrubei o bolo da festa, moleque Ae É minha amiga Isso que não é no lugar É isso, a pessoa tem que ser alguém que ele quer Eu não sei, eu não sei Na vida sempre é assim, né Olha o Diário da Carol, tchau, daqui a pouco eu volto Agora sim Estou aqui com o Diário da Carol Parabéns pelo meu 1 a 2 E a sua mãe está linda, viu? Obrigada É nóis Essa luz super nos favorece Essa luz é bem bacana Caraca, a gente tá muito lindo velho, olha isso É muita beleza Olha isso, a minha cara sem maquiagem é mais bonita que a Manuela com maquiagem É o que? É o que? Faz papo Capivara Eu esqueci como é que faz Ah é assim Ah que tipo de pessoa Fica fazendo Pegar a minha maaa Não, 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 ai minha perna Ah é assim, que coisa é tua saia A saia da Manuela não para de subir Caraca Eu adorei essa luz velho, essa luz super colorante É dentro de uma patinha tanto Agora começou O que a meninada gosta O Lofanquito A puta do chão A puta do chão Então sarra Então sarra Tudo panqueira Tudo panqueira A puta do chão 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 Que você sabe que o meu canal é muito familiar Olha, todos os canais estão aqui Estão brincando de pique bandeira Enquanto a gente está lá vendo Vendo as palestras A criançada está Tudo aqui brincando E os responsáveis pelos canais Estão tudo lá dentro Eu saio um pouco agora para filmar aqui para vocês Está geral aqui, cara Tem muitos youtubers Praticamente todos os youtubers mirins estão aqui Carol Lari Nina Bombonato Bel Juliana Baltato Geral aqui, cara Ó Rick, Carol Rick, Carol Não ouviram Estão entertidos Brincando com geral A Mileninha, a Thalia Tem boa galera aqui Oi É a décima primeira vez que estou comendo pipoca Mas é boa É aquela gourmet? É Vou comer Está geral aqui, cara Veio gente de São Paulo e tudo Eloá Vou guardar aqui, tá? Para você Depois pega comigo Eu estava filmando para o canal da Eloá Gostou lá dela Geral aqui, ó A Ivana A Gêmeas A Milena Lira Está todo mundo aqui E hoje está geral junto Felipe Todo mundo Vou pegar uma pipoca dessa Vou pegar uma pipoca E pegar uma pipoca Eu Daqui a pouco eu vou voltar lá para dentro da sala de novo Para continuar vendo o workshop E isso aqui é lindo demais Tem umas As criancinhas menorzinhas estão lá pintando Fazendo arte ali na parede com grafite Enquanto está todo mundo aqui jogando pique-bandeira Olha o crachá, que maneiro Google Events Luana Beats O workshop para canais infantis Olha lá, cheio de criança ali Muitos canais aqui, muito maneiro Quando o YouTube faz esses eventos aqui Que a gente pode encontrar todo mundo Que faz a mesma coisa que a gente É bem bacana Agora vou pegar uma pipoquinha aqui Porque É salgada essa? Essa aqui é salgada Segura aí para mim Outro? De quem é salgado? Espera aí, eu dei logo Bota na minha bolsa Décima segunda Da oi Oi Tô com o iPhone em cada bolsa E segurando o meu Com o iPhone da Manuela Com o iPhone da Eló E segurando o meu Meu Deus, um celular em cada nádega Ai, que loucura Gatguei com milho Seis, cinco, quatro, três, dois, um, vai, 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 pega! Queijo correndo e eu comendo. Bem eu, né? Gatinha com a pipoca. Da hora. Nossa, tô morrendo. Já volto. Galera, se liga só que maneiro. Ele está lá fora brincando e aqui tem um telão. Ó, com a câmera. Tem uma câmera lá fora e todo mundo está aparecendo aqui no telão. Olha isso. Eu e o Rick. Oi, Rick. Ele está lá fora, não está nem me vendo. Isso aqui é uma tela. Está muito grande. Olha. Eu e o Rick. Cadê a Carol? A Carol... Mas quem? O bombonato ali, não está nem percebendo. Oi, moça. Maneiro pra caramba. Vamos lá pra fora de novo. Vamos ver o que eles estão aprontando. Meu Deus. Teste que correr. Ainda estão brincando pra caramba aqui. Vamos ver o que eles estão fazendo agora. Imagina, somar todos os inscritos de todo mundo aqui. Contar que não dá, hein? Imagina. Um tem 3 milhões, tu tem 1 milhão, outro tem 2 milhões, 3 milhões, 1 milhão. Imagina. Somar todos os inscritos de todo mundo. Agora está a geral jogada no sofazinho. Fiquem aqui nos pups. Geral interagindo. Olha que da hora. Nossa, eu estou falando da hora. Eu nunca falo da hora. Da hora é gira de paulista. Olha que grandão, velho. Isso aqui, mano... Uma bancadinha. Da hora. Salve, meus peixes. Tudo bem com vocês? Agora já acabou o workshop para canais familiares. Agora está todo mundo aqui em confraternização. Está todo mundo aqui. Olha, Ju. Oi, Ju. Dá oi, Ju. Oi. Olha quem está aqui. Espera aí, deixa eu baixar. Essa menina mais fofa da história do mundo. Não é? Quanto tempo que a gente não se vê, Soto? Mais de um ano, né? Eu duro, eu sou criado, eu sou mais fofa. Sofia. Foi bem legal o dia. Aprendemos bastante coisa. Enfim. Daqui a pouco eu vou para casa. Está o elenco ali do filme de Gabi Estrela. Eles vieram aqui falar para a gente, se apresentar, falar do filme e tal, que vai sair em janeiro, se não me engano. Olha, estão todos ali, tirando foto com a galera. E é isso, cara. É muito legal quando tem esses eventos no YouTube. É bem legal mesmo. As mulheres estão conversando aqui, falando altos. Vou dar um rolê aqui pelo YouTube e mostrar para vocês. Como é que vocês já conhecem aqui, né? Eu já filmei tantas vezes. Se liga nessa bicicleta. Essa bicicleta eu acho muito maneira. Olha, a bicicleta toda enfeitada. Mais o que? Outra bicicleta ali. Mais bicicletas. Aqui cheio de playzinho do YouTube. YouTube Space Terrio. Eu adoro essa placa. Eu adoro esse negócio escrito aqui no chão, olha. É maneiro. Aí aqui tem os banheiros. Bom, vocês já viram o YouTube, né? Já filmei aqui. Aqui que foi a festa da Evelyn. A última que a gente veio. Aqui acontecem vários eventos. Está rolando um açaí ali para a galera. Açaí, bem gostoso. Meu tio emprestado. Cara, em todos os vídeos agora você está aparecendo. A gente está muito junto. Manoela vai ficar com ciúme porque agora ele é meu tio. Manoela tem ciúme. Quando ela fala isso, Manoela fica com ciúme. Ela já logo bate aquela cara lá. Aí ela me falou. Oi, tio. E aí, tio. Oi, minha sobrinha. Vamos embora? Olha lá. Ciúmenta. Para de ser tu ciúmenta. Ela é minha filha, gente, agora. Eu quero que eu peça a filha aqui. A cara dela. Tio, e aí, tio? Para de ser tu? O que é que tem ciúme é me chamar de Biri. Que só ela que... Quando alguém chega, oi, Biri. Vou ficar um pouquinho, daqui a pouco eu vou embora. Manoela agora vai para a balada ou vai... Tio! Tchau, tchau.